MÚSICA 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 Acordei, fiquei desanimado Olhei pro celular, não tinha teu recado Perguntei pra mim dizendo o que que eu faço Me desculpe amor, volta pro meu braço Te liguei, você não atendeu Até entendo, vacilei contigo O ser humano erra, isso eu tô ligado Mas é necessidade, não fala comigo Qual foi a tua, pede logo, tô ficando maluco Eu sou teu homem, trem na pena, só não tô no mundo Se descer de lá, o cara, desse jeito não dá Desenvolve, já fala do, não começa a chorar Você quer rei, você tá puta, eu te peço desculpa Só que de cara emburrada, vai daí porra Então vamos fugir, é você que eu quero pra mim Teu família e uma feliz, de noite, de ver eu sorri É só dizer que sim, fica junto até depois do fim Teu abraço, teu cheiro e carinho Meu amor, não me deixe sozinho Acordei, fiquei desanimado Olhei pro celular, não tinha teu recado Bebudei pra mim, dizendo o que que eu faço Me desculpe, amor, volta pro meu braço Te liguei, você não atendeu Até entendo, vacilei contigo O ser humano erra, isso eu tô ligado Mas é necessidade, não fala comigo Qual foi a tua, pede logo, tô ficando maluco Eu sou teu homem, trem na pena, só não tô no mundo Se descer de lá, o cara, desse jeito não dá Desenvolve, já fala do, não começa a chorar Se eu errei, você não fuda Eu te peço desculpa, não quero de cara Emborrada, batalha, porra de bomba Me lembra, junto, não acredito, eu só posso dizer Não vou te amar, dona, mas eu quero você Então vamos fugir, é você que eu quero pra mim Teu família e uma feliz, de noite, de ver eu sorri É só dizer que sim, fica junto até depois do fim Teu abraço, teu cheiro e carinho Meu amor, não me deixe sozinho Então vamos fugir, é você que eu quero pra mim Teu família e uma feliz, de noite, de ver eu sorri É só dizer que sim, fica junto até depois do fim Teu abraço, teu cheiro e carinho Meu amor, não me deixe sozinho Por que fé Se é pra isso, se é pra tudo Amelita aí Amelita aí Vamos fugir Amelita aí Amelita aí Amelita aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.